Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor Naquele tempo perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava disse a mãe Mulher este é o teu filho, depois disse ao discípulo esta é a tua mãe Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo Depois disso Jesus sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim disse tenho sede Havia ali uma jarra cheia de vinagre Amarraram numa vara uma esponja embebecida de vinagre e levaram-na a boca de Jesus Ele tomou o vinagre e disse tudo está consumado Inclinando a cabeça entregou o espírito Era o dia da preparação para a Páscoa Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado Porque aquele sábado era dia de festa solene Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados E os tirassem da cruz Os soldados foram Quebraram as pernas de um e depois do outro Que foram crucificados com Jesus Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto Não lhe quebraram as pernas Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança E logo saiu sangue e água Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados que lindo esse Evangelho Jesus ali já morrendo Nos finalmente ali Imagina a dor Imagina o que ele estava passando E mesmo assim se preocupa com a gente E mesmo assim naquele momento de agonia Naquele momento de morre, não morre Morre, não morre Ele olha para a mãe dele ali Olha para o discípulo E nessa hora entrega a mãe para o discípulo E entrega o discípulo para a mãe Que tremendo isso Então, daquela hora e diante O discípulo levou a mãe de Jesus para casa Cuidou da mãe de Jesus E a mãe de Jesus cuidou do discípulo Olha que lindo isso É uma troca Assim é o que Nossa Senhora Quer fazer comigo e com você Cuidar de você E você cuidar da mãe de Jesus No último momento Jesus se preocupa com a sua mãe E se preocupa também com cada um de nós Com o seu discípulo E deixa um para cuidar do outro Então que Nossa Senhora possa cuidar de você Nossa Senhora possa te ensinar A amar Jesus como ela amou A obedecer A querer os mandamentos de Deus A querer a vontade de Deus Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em segundo a tua palavra Então que Nossa Senhora nos ensine A de verdade viver a palavra de Deus Viver a palavra de Deus Que Nossa Senhora nos ensine de verdade A colocar os projetos de Deus em primeiro lugar Na nossa vida Porque foi isso que ela fez a vida inteira E obrigado Jesus No momento da tua morte Se preocupou com cada um de nós No momento da tua morte Senhor ainda teve o olhar amoroso Para com Nossa Senhora Para com sua mãe Pedindo para o discípulo Levar ela para casa O discípulo cuidar dela E ela cuidar do discípulo Sim Jesus Nós vamos obedecer Esse teu pedido Vamos cuidar da tua mãe E tua mãe vai cuidar de nós Amém Amém